Item de número 17, processo número 48500-05976-2014, recurso administrativo interposto pela Brasventus, eolo geradora de energia em face do auto de infração número 3 de 2014, lavrado pela ACEP, do Rio Grande do Norte, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do envio do relatório mensal de acompanhamento de implantação de empreendimento. Relator diretor André Pepitoni. A portaria 963 de 2010 autorizou a Brasventus a estabelecer-se como produtor independente, mediante a implantação da central eólica Rei dos Ventos 1, que está localizada no Rio Grande do Norte, no município de Galinhos. E a agência reguladora estadual, nossa parceira, nossa conveniada, a ACEP, em 13 de maio, lavrou o auto de infração número 3, aplicando a Brasventus multa de R$ 205 mil, aproximadamente, pelo não envio do relatório de acompanhamento de empreendimento de geração de energia elétrica. de janeiro, fevereiro e março de 2014, referente à implantação da usina Rei dos Ventos 1. E, 26 de maio de 2014, a concessionária interpôs recurso administrativo contra o auto de infração, solicitando o cancelamento da multa ou, alternativamente, sua redução. E, após o trâmite do processo na agência estadual, a diretoria da ACEP manteve a decisão original. A Brasventus, em 15 de agosto de 2014, interpôs recurso, então, a dirigida diretoria da ANEL, alegando que a autorizada somente estaria obrigada a enviar relatórios de progresso mensal durante a construção, nos termos do ofício 202-2011-SFG e do ofício circular 544-2013 da SAF e ANEL e 2-2013 da agência estadual. A conduta não gerou dano ao usuário, a empresa não oferiu benefício, a multa imposta não era razoável e alegra também que a conduta do agente não se enquadrava em qualquer dispositivo que sustentasse a penalidade. Instada a se manifestar, a SFG, pelo Memorando 135, de maio de 2014, analisou tecnicamente o recurso e recomendou manter a multa nos termos da decisão da ACEP. E a Procuradoria também foi instada a se manifestar em 2 de junho de 2015, pelo parecer 284, igualmente opinou pelo não provimento do recurso ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 284-2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se o auto de infração lavrado pela agência estadual. Recepciona-se o recurso administrativo, foi espreendido os pressupostos legais de admissibilidade e que a recorrente alegou a nulidade do auto de infração, argumentando que a sanção imposta não encontrava tipificação no normativo legal enquadrado pela SESP, haja vista que jamais lhe solicitaram qualquer informação. Sustentou também que a multa prevista no artigo 6º da 6ª, no seu inciso 19º, somente era cabível quando o órgão fiscalizador solicitasse informações sobre as ações conduzidas pelo agente de geração para cumprir o cronograma aprovado. A esse respeito, sublinha-se que, nesse inciso, além de descrever que o agente deve informar as ações necessárias ao cumprimento ao cronograma aprovado, explica que se relaciona aos marcos dos atos de outorga e dos contratos de concessão para implantar empreendimento. Destaca-se que os marcos dos atos de outorga são aqueles escritos na Portaria 963, de 2010, que finalizam com a entrada em operação comercial de cada unidade geradora. Ademais, segundo o inciso 11 do artigo 3º da Portaria 963, de 2010, constitui a obrigação da autorizada submeter-se a toda e qualquer regulamentação de caráter geral ou que venha a ser estabelecida pela ANEL. E no que tange ao período de envio do relatório de acompanhamento de empreendimentos de geração de energia elétrica, o inciso 12 do artigo 3º da portaria de outorga, determina ao agente prestar informações relativas no andamento do empreendimento, inclusive quanto ao término da obra de implantação que ocorre com o início da operação comercial, no caso das unidades aerogeradoras. Ressalta-se que, no período de operação em teste, a gente fica ainda obrigado a elaborar e enviar relatórios até a entrada em operação comercial do empreendimento, quando então a ANEL reconhece como finalizada a implantação deste. E a fiscalização observou que a ausência de informações ou objetos do alto de infração coincidiu com o período em que a eólica Rei dos Ventos operava em teste, impossibilitando o acompanhamento dessa etapa pela fiscalização, das dificuldades para a conclusão dessas atividades, dos possíveis caminhos críticos ou mesmo dos empreendimentos para o início da operação comercial. E tal fato contribuiu para que a diretoria da ANEL, por meio do despacho 1378-14, considerasse a entrada em operação comercial da usina retroativamente a 1º de fevereiro de 2014. Assim, acompanha-se o entendimento da Procuradoria de que não tem amparo legal o pedido de anulação do alto de infração sob o argumento de que a conduta negativa do agente não encontra tipificação na norma. Além disso, senhores diretores, em razão da autorizada não ter informado o ANEL em janeiro, fevereiro e março de 2014, mediante relatório de acompanhamento de empreendimento, as ações executadas para a implantação da eólica Rei dos Ventos, entende-se correta a aplicação da penalidade amparada no inciso 19º do artigo 6º da 6ª. Em relação à dosimetria, a CFG atestou que, em respeito ao princípio da hisonomia, a SES publicou os mesmos critérios utilizados pela ANEL quando a imposição de penas para infrações semelhantes. E, além disso, verifica-se nos autos que, no cálculo da multa, foram valorados todos os dados pertinentes sem se desconsiderar dos argumentos da concessionária, ou melhor, do agente, que é uma geradora. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. A partir de tal análise, então, e considerando as considerações do processo 48.500.00.5976.2014.78, voto por conhecer do recurso interposto pela Bras Ventos, quanto ao auto-infração nº 3.2014 da SESP, e no mérito de negar e provimento mantendo o valor da multa que deve ser recolhido conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Bras Ventos, eolo geradora de energia S.A., em faça da audifração nº 3.2014, lavado pela Arcep, que aplicou a multa em decorrência da non-envio de relatório de acompanhamento de empreendimento de geração de energia elétrica, em janeiro, fevereiro e março de 2014, no mérito de negar e provimento para manter o valor da multa em R$ 205.495. Próximo item. Próximo item. Obrigado.